Bem pessoal do Viver Junto, eu sou o Fabiano Mazzeu e eu sou Denise Carcedoni e hoje a gente vai mostrar pra você o complexo do Tokyo Dome. Roda a vinheta! A gente tá aqui perto do Tokyo Dome, esse carinha aqui ó, tá atrás, mas que vocês podem reparar tem um parque de diversão, junto aqui. Então é um complexo de diversão, tem pista de patinação, tem games, boliche, tem um monte de loja pra quem gosta de beisebol, tem um café temático pra beisebol, é um lugar assim, é um complexo exatamente pra quem gosta desse esporte. Aliás, o que a gente não explicou é que o Tokyo Dome é um estádio, né? Coberto de beisebol. Não sei se é o estádio... Acabou de pensar num avião? Alguma coisa? Não, é a Montanha Russa lá atrás. A Montanha Russa lá atrás fazendo barra do barulho. Bom, voltando a explicar aqui o que é o Tokyo Dome, eu não sei se é o primeiro estádio de beisebol com um teto retrato do mundo, não sei dizer se é isso. Mas eu sei que quando eu morei aqui há 25 anos atrás, ele já tava aí, já tinha um completo. Foi inaugurado em 88. Em 1988, né? Então agora, gente, aqui ele tá com 31 anos e o teto já era desse jeito, que era muito incrível. E fora isso, ele tem um complexo, nesse complexo todo, ele tem um hotel monstruoso, que a gente tá olhando, depois vocês vão ver. Tá na frente da gente. Enfim, é uma área de diversão bem na região central aqui de Tokyo, né? É bem pertinho de... De Akihabara. De Akihabara. Tem um monte de bairros, o Enel, tá tudo aqui pertinho. E é fácil, tem estações de trem, de metrô, tudo ao lado aqui. E vale a pena, dá pra você passar um dia bem divertido aqui, com um monte de coisa. Ah, e tem uma coisa, né? Que é, talvez deixe mais legal. As atrações, você paga individualmente. Então você escolhe o que você quer brincar, vai lá e se diverte. Vamos lá conhecer o complexo do Tokyo Dome? Partiu. Olha o bicho aqui. Olha o biquinho. Tá rolando aqui um biquinho. E aí, Fábio? Bem legal, né? Bem legal. Foi uma surpresa. Várias lojas aqui embaixo. E ali, o parque. Mas antes de continuar mostrando isso tudo aqui pra vocês, eu queria pedir pra quem não é assinante do canal, pra aproveitar pra assinar agora. Corre, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que a gente tem pra publicar por aqui. O YouTube vai avisar pra você quando tiver um vídeo novo. Se você curtiu esse vídeo, deixe um joinha aí embaixo, que isso ajuda no crescimento do canal. Sinaliza também pra gente que você tá gostando do nosso conteúdo. E Fábio, dá o seu recado aí. E se você se inspirou pra vir aqui no Tóquio Dome, depois de assistir o nosso vídeo, põe aí no comentário. Ou marca a gente no Viver Junto com uma foto daqui de você aqui. Que a gente vai ficar muito feliz sabendo que a gente ajudou vocês um pouco. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai responder. Agora vamos lá, vamos conhecer mais um pouco deste complexo de entretenimento aqui em Tóquio. Aqui a gente tem essa atração, Fabiano Mazeu. E bem aqui do lado, ó... É um Giant. The Belly Giant. Oi? A barriga, gente. Bom, voltando. Aqui do lado a gente tem um hotel, né? O Tóquio Dome Hotel. A gente tá entrando agora na lateral, né? Do estádio, no entorno do estádio, onde tem várias lojas. Incluindo esta daqui, Baseball Park Store. Ball Park Store. Que tem vários produtos de Baseball. De diversos times, né? Aí é claro que a maioria dos produtos que eles vendem aqui é do Giants. Yomiuri Giants, que é o time de Baseball daqui de Tóquio. Bem legal. Aqui vamos dar uma olhada no que mais a gente encontra. Ó, já tô olhando, tô vendo aqui que tem um... Um... Raul da fama e museu. Aqui dentro. Uma dica que eu dou. Abre o site do Tóquio Dome. Que você vai pegar uns cupons de desconto. Que você vai usar nos restaurantes, nessa loja. No museu. É tudo legal, facinho. Você pegar e entrar no app. No site mesmo do Tóquio Dome. Põe lá no Tóquio Dome, entra no site em inglês e pega o desconto. Vou pôr embaixo aqui o link pra vocês não acharem mais fácil, tá? Mas é bem legal. Aqui tem um museu, custa 600 iens a entrada. 600 iens equivale aí a 6 dólares. E se você tiver o desconto, acho que você pega um desconto de 100 iens ou 200 iens do Peixinho. Uma das entradas aqui, portão 21 do Tóquio Dome. A loja da Under Armour, que pelo visto é quem faz os uniformes aqui do Yomiuri Giants. Eles fizeram aqui um gráfico comparativo bem interessante, né? Então aqui assim tem a altura da Tóquio Tower, né? Aí os tamanhos aí de um avião, um zeppelin. Esse aqui é o Tóquio Dome. Aqui, pra ter uma noção, é o Vaticano. E aqui embaixo, a gente tem de novo o desenho, né? Do Davi Dome. E isso aqui é o Coliseu. Pra ter uma noção aí de tamanho. Tem aqui umas outras informações, tá? Quantas pessoas cabem? Cabem. 55 mil. Onde que tá isso? Não tá escrito, mas eu sei. Eu li no material, na lição de caça. Aqui tem mais uma loja. E essa é uma loja dos Giants. Essa é exclusiva dos Giants, Yomiuri Giants. O time aqui de Tóquio. E aí, Dedé, tá feliz? Eu tô feliz. Ganhei o bonequinho? Ganhei bonequinho no joguinho. O Fafá ganhou pra mim. É, aquelas maquininhas que você põe as moedas, come teu dinheiro todo. Mas ganhei três bonequinhos. Essa aqui é a parte de baixo, né? Do entorno do Tóquio Dome. Aqui tem uma loja. De artigos de esporte. Não descobri ainda qual. De uma Jump Shop. Aqui mostra os brinquedos que estão disponíveis nessa área. Não são só aqueles brinquedos externos, né? Tem aqui, ó, vários brinquedos, é... Vários simuladores. Nessa área aqui, que é interna. Bem legal aqui. E aí você compra o ingresso pra atividade que você quiser. E uma outra coisa que é bem legal aqui nesse parque, é que é o parque dos Power Rangers, né? Então, agora, é esse tipo de Power Rangers, porque eles mudam direto, né? E aqui tem uma loja com vários brinquedos. Esse é o Fabiano, passando na frente do vídeo, com vários brinquedos deles, ó. Quando eu morei aqui, eu trouxe o meu filho pra brincar nesse parque. A gente sentiu o show do Power Rangers. Uma montanha-russa que não está mais aqui, né? Diferente dessa de agora. Aqui é um café, né, Fá? É. Uma loja, gente. Uma loja com coisas relacionadas ao... Ao beisebol do mundo inteiro. Yaku. Yaku é beisebol. Não se fala beisebol em japonês. É, tipo um hard rock café de beisebol, né? É. Olha só. Uma loja de patins no gelo. Eu acabei de falar pro Fabiano que aqui tinha uma pista de pastinhação no gelo e que eu não tinha visto ainda. E pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Vamos tentar descobrir. Isso aqui é uma coisa que a gente tem visto em vários lugares. Não é permitido fumar nem rua. Eles criam uma área para fumantes. Essa aqui é a área para fumantes, aqui perto do Tokyo Dome. A gente está aqui numa outra área, anexo aqui do Tokyo Dome. E nesse prédio tem uma área para jogar golfe, beisebol, assim, indoor, né? Tem um boliche no quinto andar. No quarto andar tem uma área para andar de patins. E no quinto tem para se jogar no carro de cavalo. Quinto, sexto. Sexto andar ali é de aposta de cavalo. Nesse prédio amarelo aqui. Então, vamos dar uma olhada. Esse aqui é o mapa. Mostra mais ou menos... O Dome, nós estamos aqui. O prédio amarelo. Aqui tem outro prédio de diversão. Aqui é o parque de diversões, né? Com todos aqui no andar de cima. Aquele Viking, ó, que a gente... Mais para cima, ó. Aqui está a roda gigante. Aqui está a montanha-russa com o shopping aqui na frente. Porque a montanha-russa passa pelo buraquinho. Mostra lá, até no mapa ali. Passa por dentro do buraquinho, no teto do shopping. Então, é uma área bem legal de entretenimento. Dá para passar um dia aqui fácil. Comendo. Comendo, brincando em tudo isso. E as atrações, elas são pagas separadamente, né? É, você pode só passear e não gastar nada. Ou então, gastar um pouco nas maquininhas. Como a gente fez. Para ganhar um monte de bonequinhos fofos. Que legal essa roda gigante. Então, ela não tem aquele aro no meio, né? Então, ela gira, os carrinhos giram num trilho por fora. Muito legal. Agora vai entrar aqui no shopping. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal